Em um reino verdejante, banhado pela luz do sol nascente, vivia Oxóssi, o orixá da caça. Seus passos leves percorriam as florestas densas, guiados pela sabedoria ancestral e pela intuição afiada. Seus olhos, penetrantes como a águia, observavam cada movimento da natureza, desvendando os segredos da vida selvagem. Oxóssi era um guerreiro imbatível, defensor da justiça e da harmonia. Sua flecha certeira nunca errava o alvo, punindo os malfeitores e protegendo os inocentes. Sua presença inspirava bravura e confiança, transformando medo em força e incerteza em determinação. Em sua jornada pela floresta, Oxóssi encontrou Yansã, a orixá dos ventos e das tempestades. A beleza feroz dela o encantou, e a força indomável dela o desafiou. Juntos, tornaram-se inseparáveis, unidos pela paixão, pela aventura e pelo compromisso com a justiça. Enfrentaram desafios épicos, combatendo monstros terríveis e protegendo o reino de ameaças sombrias. Oxóssi, com sua astúcia e pontaria impecável, Yansã, com seus raios devastadores e fura implacável, formavam uma equipe imbatível. Em tempos de paz, Oxóssi ensinava aos caçadores a arte da caça sustentável, mostrando-lhes o respeito pela natureza e a importância da preservação. Sua sabedoria era transmitida através de histórias, lendas e ensinamentos ancestrais, que conectavam os humanos ao mundo natural. Oxóssi, o orixá da caça, era um símbolo de força, justiça e proteção. Sua presença serena emanava paz e confiança, enquanto sua bravura inspirava os corações dos mais fracos. Sua história era um lembrete constante da importância da harmonia com a natureza e da luta incessante pela justiça e pelo bem.